Se há coisa que gostamos imenso é ver a direita a cair em cima da esquerda ou do jornalismo e a desmascará-los. Mas aqui o que é mais irónico e mais engraçado é ver uma direita fofinha a desmascarar uma falsa direita. Como, por exemplo, um debate em 2020 entre Helena Ferro Goubeia e Nuno Melo, do CDS. Ora veja. Mas o que é isto é que realmente... Nós, há pouco, veja bem... Eu não acredito nessa conversa do que nós gostamos de pessoas, não gostamos de géneros. Eu, do ponto de vista afetivo, de relacionamento pessoal, eu gosto do sexo oposto, as coisas são assim. E admito que acho muito bem que gosto de pessoas e, portanto, tanto se lhe dá gostar de homens como de mulheres é um problema seu. Não tenham o direito, parece-me, através da escola ensinar isso aos meus filhos, porque eu edu com os meus filhos sobre isso, sou eu, entende? Ou de encontrar uma qualquer associação LGBT. Os seus filhos são cidadãos autónomos, é preciso não esquecer isso também. Sim, mas os meus filhos não são filhos do Estado. Não lhe dá nem lhe confere o direito de definir aquilo que o seu filho ou que a sua filha é. Agora está me interrompeu. Porque está a dizer uma coisa que me fez rir. Mas eu não interrompo, mas nós não concordamos e eu não interrompo, sabe? É que os meus filhos não são filhos do Estado. E, portanto, eu tenho de ter o direito de, se numa dessas formações, para que a convidam através das aulas de cidadania, estiver à frente dos meus filhos, para lhes vender essa conversa, que nós gostamos é de pessoas... Eu não vendo nada. Esta conversa tem existente científico. Eu poderia dizer, peço desculpa, mas não quero que ensine os meus filhos, está a ver? Não quero que ensine os meus filhos. E eu, como pai, tenho de ter o direito de não crer... Então também tenho também um pai criacionista, um pai negacionista das vacinas... Não ensine os meus filhos, porque, olha, da mesma forma que lhe dou o direito... A mim deve-me achar uma pessoa vagamente conservadora, um bocadinho retrógada nestas coisas. Admito que não gostasse, por exemplo, de me terem a ensinar os seus filhos. É este o ponto. Ou então tenham na escola todas as perspetivas. Quem quiser ver este debate completo, vou deixar aí o link na descrição. Há uma coisa que vocês têm que saber. Esta fulana identifica-se como sendo de direita. E este é que é o problema, porque os padrões da nossa direita é esta falsa direita. É por isso que depois não podemos ter uma direita como Ochega, que é uma direita verdadeira, que é rotulada como intolerante, como racista, como todos esses rótulos que são colados tanto pela imprensa como pela própria extrema esquerda. E quem é que colocou esses limites? Obviamente que foi a própria esquerda e a esquerda progressista. Eles é que decidiram até onde poderia ir a direita. E até onde o politicamente correto permite que a direita vá. Por isso é que hoje Ochega, na vida política, não tem paz nem sossego. Antes de surgir Ochega, quem é que passava por isto? Era o próprio CDS. Ainda me lembro de Francisco Loussan, do Bloco de Esquerda, rotular o CDS como o partido da extrema direita do Parlamento. Mas deixando esta parte dos rótulos e voltando a este debate. Nesta altura, Nuno Melo já se estava a preparar para fazer campanha, já se estava a preparar para voltar à vida política em Portugal depois de ter estado uns bons tempos como era o deputado e ter esquecido completamente o seu país. Obviamente que ele sabia aquilo que tinha que dizer para agradar o eleitorado mais à direita. E se ele defende realmente aquilo que pensa ou não, não sabemos. Porque atualmente eles pensam de formas diferentes e todos os dias parecem ter uma nova forma de pensar. Por isso, eu hoje estou confuso. Não sei o que é que pensam ou o que deixam de pensar. Porque hoje pensam uma coisa, amanhã já pensam outra. Isto não é a atitude de um deputado que se diz de direita ou que se diz conservador. E outras coisas piores são pessoas como essa Helena Gouveia que se disfarçam da direita, mas no fundo não têm absolutamente quase nada de direita. Porque se for na hora mesmo para defender os valores de direita, os valores do conservadorismo, estas pessoas desaparecem como se fossem pó do deserto. Mas deixem nos comentários a vossa opinião, deixem aí de vossa justiça. Se for possível deixem um gosto, partilhem nas vossas redes sociais, subscrevam o canal e ativem o sininho. E até à próxima.